A Comissão de Finanças e Tributação debateu sobre uma proposta que obriga a exibição de informe publicitário contra a pedofilia, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes nas salas de cinema. A proposta foi aprovada com uma emenda que mantém a campanha, mas modifica a forma de exibição. Na emenda substitutiva global é mantido o objeto da campanha contra a pedofilia e o local das salas de cinema. Entretanto, muda a forma. Ao invés de informe na tela do cinema, passa para a fixação de cartazes no cinema. O colegiado também aprovou o projeto que proíbe a cobrança de débitos anteriores aos novos titulares de contas de serviços públicos como a Selesc. As pendências de contratos passados devem ser cobradas aos titulares daqueles contratos. A proposição não afeta a receita pública nem criará despesas para o erário, uma vez que não desonera o devedor do fato e, por tão pouco, onera a concessionária, credora ou o novo titular do contrato.